Pega a visão! Campeão de 2015, 2020 e também 23 É o sofrido na destão, calamos você de vez Coitadinho dos coloridos, em campo passou, foi mal Se lembra dos 3x2, saiu na semifinal Aqui é a Ceará, cuidado com os pitbull Pega a taça do teu pedaleão, vai tomar no cu Ei, tu figuei, fica aí calado Tu queria ser tri, mas tu foi eliminado Ei, tu figuei, vê se não esquece Bozão tricampeão, é o terror do Nordeste Ei, tu figuei, fica aí calado Tu queria ser tri, mas tu foi eliminado Ei, tu figuei, vê se não esquece Bozão tricampeão, é o terror do Nordeste Aí, colorido, aqui é Bozão, hein, tricampeão, hein Tem que respeitar o maior do Nordeste É Bozão, caralho Tricampeonato do Bozão Tricampeonato do Bozão Pega a visão Campeão de 2015, 2020 e também 23 Eu sofri no Nordeste não, calamos você de vez Coitadinho dos coloridos em campo, passou, foi mal Se lembra dos 3x2, saiu na semifinal Aqui é a Ceará, cuidado com os pitbull Pega a taça do teu pedaleão, vai tomar no cu Ei, tu figuei, fica aí calado Tu queria ser tri, mas tu foi eliminado Ei, tu figuei, vê se não esquece Bozão tricampeão, é o terror do Nordeste Ei, tu figuei, fica aí calado Tu queria ser tri, mas tu foi eliminado Ei, tu figuei, vê se não esquece Bozão tricampeão, é o terror do Nordeste Aí, colorido Aqui é Bozão, hein, tricampeão, hein Tem que respeitar o maior do Nordeste É Bozão, caralho Tricampeonato do Bozão Tricampeonato do Bozão Tricampeonato do Bozão